Muito bem! Em ritmo de outro! Não é igual o Murilo? Eu me identifico muito com o Rick e o Mark. Ah, é? Me identifico muito. Mas não pela beleza. Não, não pela beleza. Pelo o que, então? Pelo topete. Pelo topete. Pelo topete. É que ele gosta de algumas coisas que eu também gosto. Por exemplo? Por exemplo, ele gosta de praia. Eu gosto de praia. Entendi. Ele gosta de se arrumar. Eu também gosto de me arrumar. Tem outras coisas que ele gosta que o horário não permite que eu fale. Não, ele gosta de homem. Não, ele gosta de homem? Ele gosta de homem. Ah, vá, que ele é gay também. Ele é gay também? Ele é gay. Ah, ele é subido tudo. Sério? Não acredito. Você já sabia disso. Você tá olhando pra mim de silêncio. Você tá com o lábio carnudo, Rafael. Vamos voltar aqui, ó. Agora a gente vai voltar com o Minuto Clássico. Vai ser o meu lado dele. Isso é muito legal. Minuto Clássico. Músicas clássicas com... Com pancadas, com o nego se machucando. E vamos voltar que você vai ver como fica bonito isso no ar. Vai, vamos ver. Minuto Clássico. A música é boa. Nossa, a cabeça. Nossa, de queixo no chão. Ai, nossa. Olha o caído. Caramba. A corrida do queijo. Nossa, o que tem que dar, tá aí? Oi, minha. Quebrado ali, cara. Como é que tem que dar, mãe? Ou se rouca o cabelo. Ai. Foi. Tá aí. Você viu só, hein? Minuto Clássico. Parabéns aos editores. Belo trabalho. Até que, enfim, né? Três anos de programa. Ou contrataram alguém novo. Não, não, tá tudo certo, velho. Ah, então tá bom. Parabéns. Vamos lá, então. Olha, eu no salada, lembra disso. Hashtag eu no salada, manda lá no Instagram, tá bom? E você também tem que lembrar pra não casar, porque no casamento sempre dá alguma besteira. Vamos agora, então, até com riso no separe. Onde casar é bom, mas tem suas dificuldades. Vamos ver? Vamos ver. É por isso que os padrinhos só deviam poder dar presentes em dinheiro. É um bolo de casamento em cima de um gigantesco barril de cerveja. Mas calma, tem mais. Projetado especificamente para este casal, este bolo de última geração é de tirar o fôlego. Tem até uma saia feita de renda branca irlandesa, ao mesmo tempo prático e sofisticado. Na empolgação, alguém acaba soltando o topo. Isso sim foi um belo presente. Talvez outro gole do bolo de cerveja cure a dor de cabeça da noiva. Você já se perguntou o que passa pela cabeça da noiva quando ela caminha pro altar? Eu apaguei aquela vela no vestiário. Eu não lembro se eu apaguei aquela vela no vestiário. Hum, espero que sim. Quando isso acontece, seria um presságio? Ou uma mensagem do Todo-Poderoso? O signo que você acabou de ter pedido foi indicado o reporte de um anjo de fogo. Nós nunca saberemos, mas o pastor não pensa duas vezes. Ele pode ser um homem do clero, mas é pragmático. Ele dá no pé. Tá aí, então, você tá vendo, né? Bacana, né? Muito legal. Foi aí, o Tech Uso nos separe, várias cacetadas, mas vamos falar de coisa interessante agora. Exatamente. Agora vamos pra uma matéria bem bacana lá da Discovery. O que a gente vai ver de aves do Sea World, que é o parque lá que tem em Orlando, que tem bastante curiosidade, né? Mas como é que um parque que se chama Mundo Marinho vai mostrar as aves? Ué, tem muita ave que é aquática. Tipo? Pelicano? Golfinho? Pato? Golfinho? É claro. Quase, hein? Quase passou. Não, pelicano, gaviota, 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 gaviota. Pato? Ganso? Pato, ganso, cisne. Viu? Tem vários. São aves aquáticas? Aquáticos, aquáticos. Pinguim? Pinguim, que anda assim, parecendo umas freirinhas. O que mais? Tem ave. Hã? Ave. Ah, e falando de pinguim, você viu que descobriu uma... Ah, não é uma coisa desinteressante. Vamos lá pra lá? Vamos ver a matéria. Descobriu a maior colônia de pinguim na Antártida. Ninguém sabia que existia. Ó, você tomou o lugar do Chacon com essas notícias idiotas. Agora que eu pensei nisso, por isso que eu não queria falar. É. Mas como eu comecei, eu falei, puto, não posso deixar de falar. Chacon, se junte ao ADR e vá pra casa. Vamos começar então. Solta aí, vai. Cristina Giannone, uma avicultura sênior do SeaWorld, nos levou aos bastidores para mostrar o que torna esse incrível aviário único no gênero. Animais que jamais se encontrariam na natureza vivem aqui com conforto lado a lado. Aqui todos eles são bem-vindos. Esta é a Gretel, uma Ataxã. Ela é muito tranquila, ela é muito calma. Gosta de interagir conosco e gosta de ser tocada. São nativas da América do Sul. E vejam só esse sujeito estranho. Trata-se de um peru selvagem. Em geral, achado na Guatemala. Há também esse estranho pássaro australiano da espécie dos podargídeos. Parecem galhos de árvores e muitas vezes nem são vistos. Precisamos apontá-los para os visitantes. Há muitos espécimes ali. Gomer é outra espécie muito singular. É bem colorido. É azul marinho com pintas brancas nas penas negras do dorso. Ele anda por aqui e verifica tudo. As aves são animais notoriamente territoriais. Com tantas espécies de todos os cantos do mundo, era de se esperar alguma confusão. Que nada. Essa é uma turma unida e feliz. Bom, vamos pro Endervado. Lembrando você que daqui a pouco ainda tem sala online. E lembra? Fazer, tirar aquela chapa de nós aqui. Hashtag. E bota no Instagram. Bota. Na hora de vender um carro ou uma moto, é sempre a mesma história. Você paga pra anunciar, atende pessoas desconhecidas e geralmente tem muita dor de cabeça. Na VIP Direto você anuncia de graça. Por ser um leilão, VIP Direto sempre chega ao preço mais justo pra quem compra e pra quem vende. Feche negócio direto, sem um monte de gente ligando ou falando mal do seu veículo. E tem mais. Você pode comprar aquele carro antigo, dos seus sonhos. Isso mesmo. Se você gosta de carros clássicos, acesse o site, cadastre-se e dê seu lance. Não perca tempo. Acesse o site ou baixe o aplicativo VIP Direto. Experimente vender ou comprar o seu veículo direto com quem quer fazer negócio. Muito bem, estamos de volta. E agora vamos mostrar a foto do pessoal que mandou aqui pra nós. Mais um telespectador querido que nos assiste, que fez lá a hashtag no salado, postou no Instagram. Exatamente, é o Wellington Braga, que mandou a foto pra nós. Aí, o Wellington, o Instagram dele é o Wellington. Você responde todo mundo, Murilo? Claro, é marketing, isso é marketing. Olha o parceiro. Isso é marketing, isso é marketing. Outra, agora eu queria entender o que esse menino quis comigo. Eu acho que ele acredita nas coisas que você fala. Por quê? Porque ele me mandou a foto dele fechada no Instagram. E aí? Ele quer ser teu amigo aí, daí? Não sei, mas manda pra Elias, manda pra Elias, não pra mim. Eu tenho namorada, tenho namorada. Não, é brincadeira. O Wellington postou lá, tá assistindo o programa, tá? E postou, o pessoal tá... E ele, o Instagram dele é o Wellington Famosinho. Só falta ser famoso, porque só tem 12 curtidas também. Vamos, né? Não, mas ele tá tentando ser um youtuber. Ah, boa. Todo mundo quer ser youtuber agora. Então, vai que ele tá tentando ser um youtuber. Tem que tentar mesmo, é que custa. Os caras tão ganhando dinheiro pra caramba, até eu tô pensando em fazer o seu youtuber. Bom, gente, agora a gente vai com o salado online, vamos ver? Vamos ver. Olha lá, ó. Ai! Eita! Ui! Opa, caiu do lado. Por isso que eu não faço academia. Oi, ó o gordinho. Ei, o tal do gordinho, nem pra levantar. Tem, mas tem um gordinho. Caiu? Ai! Como nós fizemos de jogo? Qual? Ah, passou já. Ai, Elias! Olha o... Olha o... Olha o... E o Coruja. Ui, esse brinquedo é legal, cara. Tipo, um gira-gira, mas... Opa! Olha que colchão. Olha lá, segura. Isso aí, detetaram a armada, mãe. Olha, eu não ando nisso, mas nem que me fale. Nossa! Quebrou o negócio. O cara pegou no ar ainda. Ai, mas que ideia, né? Isso, muito, velho. É o método na ladeira, olha lá. Esse merece, né? Nossa, deu duas para a armada, irmã. Vai cair, vai cair as caixas. Ela... É um cara ou não? É um cara ou não, Edson. Ai, ralou o joelho, hein? Vai. Olha o... Opa! Nossa, de pulmão. Opa! Oi, ajuda aí. Nada fazendo, a gente ensina a fazer isso. Olha, nossa. Nossa, a outra cantando. Boa! Eu fazia. Também. Opa, tia. Aqui, olha aí. Vai beber e limpa a casa. Isso, ligou a torneira errada. Oi, que joelhar. Ih, um para a balada. Ai, ai, ai. Eu tenho medo de pular corrente. Sério? Corrente ou aqueles tocos assim no meio da rua, assim, olha, você fala, eu vou conseguir. Nunca você consegue. Nunca. Mas tem que ser rápido. Eu não posso ter filho por causa disso. Tem que ser a pessoa que tem que pular alto. Sim, mas você sempre rosa com o pé. Vamos ver você pulando, vamos ver. Hã? Vamos ver como você pula. Põe um toco virtual aqui, ó. Não, toco virtual não, aqui, ó. Vamos lá. Mas isso é muito alto. Não é. É alto. Você também vai ter que pular. Você também vai ter que pular. Eu pulo. Hã, então tá. Tensão. Calma. Tem que se concentrar, porque você tem que medir a altura, ó. Ai. Hã? Então, microfone, microfone, põe. Microfone, põe. Vai, você, você, você. Minha vez agora? Vai. Minha vez agora? Acabou o programa. Vai, fica para outro dia. Amanhã, qualquer coisa, eu pulo. Nossa, você quer que eu pude? Pula. Vai. Vai, vai, olha o joelho, olha o joelho. Tem mais dois programas para apresentar, vai. Vai. Filho, é louco. Quase. Quase. Filho da mãe. Vou ver se amanhã eu ainda estou empregado. Pô, pessoal, a gente vai embora. Quase batia ele. Mas sabe o que é gostoso abraçar o Rafael? Você que encontra ele na rua, abraça, ele é gostosinho. O Rafael é gostosinho. Ele é gostosinho. Ele é fofinho. Me abraça para você ver como é diferente. Essa é tudo dura. Olha, que loucura, vai. Ó, gente, vamos embora. Amanhã tem mais salta mista. Tchau.